Oi pessoal eu aprendi aqui criou uma página no seu Facebook aí estourou o limite dos amigos então você quer fazer uma página é que monetizar é só o tem um probleminha de AVC aqui pessoal mesmo falo em gancho não espera a compreensão de tudo valeu aqui é só começar uma página pessoal eu venho aqui nos três sanduíches aí vem aqui eu tenho duas páginas aí vem aqui nas páginas aqui ó criar páginas tem duas páginas só que eu tô vou desativar aí peço até mesmo aqui ó criar vamos criar aperto em mais criar criar vamos começar a criar página aqui é página no espaço total tem as coisas em pé eu vou criar aqui a página e é simples eu vou dar o nome na página aqui eu vou botar meu nome mesmo essa pára é só demonstração pessoal não vou nem criança para não avançar o que eu sei que a escolha a categoria eu já escolhi duas categorias eu não posso comer mais é mas eu vou botar aqui mesmo assim ó pessoal só para avançar tem uma derradeira página aqui é que não tem um não tem um link não tem um site e essa página aqui aí eu vou escrever se não tem não tem um site né eu já criei minha página aqui pessoal e concluir só que eu não concluí não pessoal porque botar a foto aqui tudo porque já tem duas páginas não quero mais que a outra não agora vamos aprender como desativar a página voltar 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 muito simples uma página e agora vamos ativar uma página que eu tenho aqui aqui pessoal e eu não quero mais não vou colocar pessoal vou desativar pessoal vem aqui ó o pessoal vou desativar essa página não quero mais aí vem aqui puxa para o lado e aí mais aqui pessoal aí vem aqui embaixo aqui das configurações configurações aqui geral vamos aqui no geral geral aqui pessoal tá bem aqui ó pessoal bem aqui chove aqui o pessoal tal tal se ativar a mensagem tiga ó desativado e vez aqui pareado essa aqui só desativando pessoal vou traduar tudo é simples excluir a página se eu quiser fixa para fazer aparecer toda foto tá tá favorito e a fixação da da página aqui e aqui é aqui pessoal quando você clicar excluir sua página será retirada imediatamente doar imediatamente apenas administradores poderão vê-los você terá 14 dias para restaurar caso muda ideia depois disso a página será escolhida permanentemente é isso aí pessoal se você quiser mais uma página é só excluir para sempre se você quiser valeu inscreva meu canalzinho deixa eu lhe cair valeu